O que é o Flávio Almendra? O que é o Flávio Almendra? O que é o Flávio Almendra? 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 para tomar uma decisão em casa, no ar refrigerado, vendo com uma visão panorâmica, porque tem câmera que pega de cima, tem câmera de todos os lados, hoje os recursos que vocês proporcionam para nós, espectadores, é maravilhoso. Então você pode ter, e sem ter o povo em volta gritando, a emoção do momento, fica mais fácil para você tomar, para você dizer o que você faria. É lógico que com o tempo, com a experiência, você consegue arreferdecer essa coisa da emoção do público, você consegue bloquear, mas mesmo assim é mais complicado você estar aqui no calor da emoção do momento, tendo que naquele segundo definir a carreira de um atleta. Existem essas polêmicas no futebol, os comentaristas de arbitragem sempre reclamam, que falam, comentam que é diferente, e aqui no MMA não é diferente do futebol. Só que aqui no MMA nós temos a possibilidade do evento organizar de repente uma tela exclusiva para o árbitro. Você é a favor do uso da tecnologia dentro do MMA? Olha, eu acho que o que torna o esporte tão interessante, tão apaixonante, é justamente essa ação humana dos árbitros, porque a luta, ela termina, mas ela não acaba. Fica aquela coisa, será que o árbitro interrompeu um pouquinho antes? Será que ele demorou? Então, essa coisa apaixonante é muito interessante. Agora, você vê que esportes como o futebol americano, que usam o recurso, o hóquei, o gelo, que usam o recurso do TV, ele para, recorrem ao videotape e definem ali. O esporte perde um pouco daquela coisa apaixonante. Eu não usaria o recurso do vídeo no momento. Eu acho que você pode até rever o resultado de uma luta após ela ter acontecido. Agora, não usar o recurso do vídeo para definir uma luta no momento. Você acha que seria então mecanizar o esporte e isso tiraria um pouco do brilho? Senão seria mais fácil o seguinte, não precisava ter árbitro. Você coloca 8, 10 câmeras dentro do cage, os caras vão lutar. Acabou a luta, você não dá o resultado. Você espera, vê a fita e aí você dá o resultado depois. Não precisa mais de ter árbitro. Porque se todos nós conhecemos a regra, sabemos hipoteticamente aplicá-la e temos o recurso do vídeo, aí fica mais fácil. O esporte, ele é esporte porque existe o fator humano. O fator humano é que torna o esporte apaixonante. É isso aí galera, explicando aqui a posição, a visão do árbitro. Flávio Almendra, competentíssimo árbitro, vem colaborando assim de uma forma magnífica para o desenvolvimento do esporte, porque já está há anos numa arte que já está consolidada em termos de arbitragem e em termos de regra, que é o Muay Thai. Olha só pessoal, eu agradeço o elogio. Eu não sei se eu sou merecedor de tanto, mas eu quero falar o seguinte, eu estou realmente na direção da Federação, da Confederação Brasileira de MMA, enfim, trabalhando, tentando dar minha contribuição, mas eu estou numa empresa, eu tenho uma empresa de arbitragem, chama Fight One. Quem quiser, quem precisar, quem quiser ter o recurso, eu tenho toda a logística da parte de arbitragem do evento de MMA. Eu, Alessandro Souza, Ricardo Lanzelotti, Wagner Túlio, estamos encabeçando uma empresa que se chama Fight One, 7892-5030, Rio de Janeiro. Desculpa o meu jabá. Não, que isso, aqui é o local do jabá. É isso aí, Flávia Almenta, muito obrigado, mestre. Mais uma vez, diretamente aqui da 39ª edição do Jungle Fight, para você.